A reunião do Conselho-Ministro segundo ano aprovou na alteração do projeto proposta-lei com a enquadramento do Orçamento Geral do Estado na gestão financeira pública e apresenta o seu ministro de Finanças, Rui Agosto Gomes. O projeto proposta-lei propõe enquadramento do Fundo Ida para o Orçamento Geral do Estado na base de gestão financeira pública ou de substituir a lei número de anulorescentual para a Rígula-Ruazia e o número de anulorescentual para a Rígula-Ruazia com a boa orçamento no gestão financeira. Diploma-nei, a alteração do regime do Orçamento Geral do Estado no gestão financeira pública e apresenta a clareza, estabilidade e flexibilidade na transparência. A alteração será a mecânica definição no perímetro orçamental, planeamento da programação orçamental plurianual, adoção da orçamentação do programa, regime de prorrogação do Orçamento Geral do Estado para a Rígula-Ruazia e Execução do Decimal no Bameloria e Informação Orçamental no Beproduzona. Proposta-lei-nei, governo em halte e dona aprovação, e depois proposta-lei-se a toa e o Parlamento Nacional, onde o Parlamento vai iniciar o processo interno do Parlamento União, no governo-me-se bajo-liatão e o Parlamento. Além da reunião, o Conselho-Ministro-Nemos, Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, há uma apresentação preliminar ainda para a pré-seção do projeto de cooperação em área de esporto entre a MZD e a Agência Internacional de Cooperação Coreia-Coica. O Ministro da Educação e Juventude no Desporto, há uma apresentação preliminar ainda para a pré-seção do projeto de cooperação em área de esporto, não é tempo, mas que se submete a presidência do Conselho de Ministros, proposta-lei-nei, e o Conselho-Ministro-elei endosa a proposta-lei. O fim e o objetivo é o ministro da Educação e o futuro-mei, pela competência-me-nei, se não é memorando o acordo do governo Coreia para que haja a iniciativa nesta cidade. O projeto é o valor do dólar americano, milão nem ponto lima, o objetivo é o aumento da participação labarica no jovem sira e a desporto, lhe lhe a modalidade de futebol, lhe a construção e infraestrutura. Octaviano Gomes, Ferris Soares, ZMN.